Boa noite, meu povo! Hoje eu não tô sozinho, não! Pedrão, gente, o Pedro era pra ter vindo já uma outra vez aí, mas ele não deu certo, ele tava bêbado no dia. Mentira. Tava torto. Tava ruim. O Pedro faz um estilo totalmente diferente do que você tá acostumado a ver aqui no nosso programa. Então hoje ele vai cantar anos 80, 90 e o que você quiser pedir, você pavio, o Pedro antes de tudo, vamos começar com música, o que você acha? É assim ou não? Vamos ver se é assim. É assim. We're caught in a trap I can't walk out Because I love you too much, baby And I want you to know What can't you see What you're doing to me Wait, you don't believe a word I say Top mesmo, cara. Bem legal, bem legal. Massa, massa, massa. Cara, e da um ano que vem essa... Pra você seguir essa linha assim, Elvis, essa... Porque você, pelo jeito, você não tem a cara de fachada de velho, mas tem... Quantos anos tem, Pedro? Eu tenho 21, cara. 21 anos, cara. Tenho 21. E da onde que vem toda essa... Então, cara, na verdade, até mandar um abraço, aproveitar, especial pra minha tia, Marcia Jam. Ah, Marcia, vem aí! A tia participou, participou esses dias aí da live. A gente até assistiu ela em casa lá, muito show, muito show. E, cara, veio desde pequeno. A influência, principalmente por parte da família do pai, assim, a influência sempre, cara. Desde pop rock até rock. Anos 80, flashback. Eu ouvi muito quando era pequeno. Até eu, os meus primos aí, a Melanie e a Paola, que são filhas da Marcia, né? Junto com o meu irmão. A gente reproduzia as músicas dos flashbacks que a gente tinha, DVDs, sabe? A gente ficava na frente da televisão e ficava repetindo, várias vezes. Repetindo. E cada um... Tá ligado aquela música We Are The World? Tá ligado? We Are The World. Mas, cara, vem desde pequenininho isso daí. A maioria das músicas que eu escutava era sempre internacional. Você que gosta também, ó, se prepare, porque hoje vai ser especial, gente. Muita coisa legal que o Pedrão trouxe aí pra gente, porque... Você tá tocando os barzinhos ou não tá? Cara, atualmente eu tô tocando fixo ali, todo sábado, na Estação PG, na Unidade Campos Salles. Que legal, cara. Embaixo ali na Rua Dom Geraldo Pelando ali. Show de bola. Desde já eu peço pra você, ó. Você que tá acompanhando o nosso programa, eu peço a tua ajuda. Compartilhe e marque seus amigos primeiro de tudo. Não é só porque você vai ganhar um monte de prêmios. É porque esse programa aqui, gente, é um diferencial na nossa cidade e na região. A gente não pede dinheiro, a gente não pede nada. É de graça. Ainda a gente dá prêmio pra você. E que pode, Pedro? Imaginem. A gente traz um talento da nossa cidade, que é o Pedrão. O Pedrão lá que tem um talento sensacional. Pra você conhecer. Às vezes você não conhece você que tá do outro lado. Então, pra você conhecer. Um talento, música, segunda-feira, que tá todo mundo de ruim. Porque segunda-feira é um dia triste, né? Nossa Senhora. É dez vezes melhor uma sexta-feira com chuva do que uma segunda-feira com sol. Então, a gente tenta melhorar a tua semana. E o Aaron, sabe o nome que eu fazia? Eu aprendi com o Mike, o Mike, o Maicão. Nós fazia com os bêbados nos bars, sabe? Nossa Senhora. Daí nós tínhamos com o microfone aqui. Chamava um, ele vinha babando assim no microfone, sabe? Nossa Senhora. Mas era massa de ver, cara. Era muito legal. Era de cotejar. Era de cotejar. Ah, o Cigal Sorto pega. Pode entrar ali, não dá nada. Cigal Sorto é ao vivo mesmo. Olha o Cigal Sorto entrando aqui, moçada. Deixa eu ver se não é uma caloideia espaçando. Passe. Passe. Parece uma lombriga, olha. Lombriga Ron, Lombriga Silver, Lombriga Red. Aqui, Tongo. Pegue aquela caixinha, jogue no chão os pedestalzinhos. Esse Cigal Sorto, cara. Pensa num cara, gente fina aí, Cigal Sorto, cara. É, Cigal Sorto. Cigal Sorto. Cigal Sorto. Sabe aquele filme do Mib, que tinha aqueles bichinhos tomando café? Nossa Senhora. Não é igualzinho a Cigal Sorto? Aqueles varetinhos. Cigal Sorto é sensacional, Cigal Sorto. O Cigal Sorto é luthier, é músico, é vendedor. O cara é 300 coisas que esse homem faz. Vamos fazer mais uma, Pedrão? Se amanhã não for nada disso, haverá só me esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa. O que eu perco, ninguém precisa saber. Esse é o Pedrão, rapaz. Legal, Lulu Santos. Essa música é a que eu mais gosto, cara. Na verdade, eu não conheço mais ninguém. Não, tem mais. Qual que tem mais? Por amor de Deus, cara. Qual que tem mais? Cara, tem... Legal, essa é a Gostã. Tem um primo meu que gosta de fumar um paeira esquisito, assim, escutando essa música aí. Só que é fedido, cheira tipo bosta. Bosta e vaca? É? E ele não sei o que acontece. Um dia ele tava com outro amigo dele ali, fumandinho ali, daí o cara passou um caminhão, arrancou o braço dele, do outro cara. Juro? É louco. Ele só foi ver que tava sem o braço quando ele foi... Nossa, cara, como é que eu vou bolar o... Como é que eu vou bolar o bagulho sem o braço? Mentira, gente. Você que gosta desse estilo e não sabia onde encontrar um cara desse aqui, tá vendo hoje, por isso que eu gosto desse programa, a gente tá trazendo hoje o Pedro aqui, às vezes você que é até dono de bar que tá assistindo e pensou, eu não consigo achar um cara que toque esse estilo de música, lhe apresento o meu amigo, de onde que ele veio, da terra do chachim, o que que ele merece? Mentira, Pedro. Ela foi me mandando e eu curto, cara. Nossa, isso que é legal. Nossa, eu curto pra caramba. Por exemplo, lógico, né, não digo que, por exemplo, não toque outro estilo de música, né? Não, eu toco, eu me esforço, pô, a gente é, né, a gente é versátil, cara, tipo, quem é músico sabe. É, tem que ser, né? Ainda mais pra barzinha, né? Ainda mais pra barzinha, dependendo do barzinho, tipo, cara, não, é só isso aqui. E daí você tem que se adaptar, você tem que se adequar, tipo, você tem que se adequar ao público e tem que se adequar ao dono também, porque às vezes o... Às vezes tem dono de bar que tá cagando pro público, mas, tipo, cara, você tem que tocar o que o cara gosta, tá ligado? Até hoje, até hoje eu vejo, cara, porque eu toquei, cara, ó, foi oito anos, eu toquei muito em coisa, vai quebrar minha caixa, garçor, do vagabundo. Já ficou a tampa da caixa. Eu toquei oito anos na noite, oito anos. Oito anos. Eu era sertanejo, né? Mas, cara, o barzinho, cara, tinha um monte de lugar que você chega, a galera tá cantando, gritando, o dono do bar chega no final, viu? Tem que fazer outro estilo, cara. Um dia eu se atraquei com o cara no soco, cara, com o dono do bar. Falei, cara, o povo tá curtindo isso, que você não importa nada, cara. Exatamente, cara. Você te contratou eu pra vir aqui pra... Até porque é o público que dá o dinheiro pro cara, não é ele mesmo. Então, mas pra vocês verem, ah, o cara, o cara, tem um monte de cantor que tá na área que não, que é mais comercial pra ganhar, pra poder viver, e não é a área que ele curte. Vocês não sabiam disso, mas tem um monte, gente. Porque daí o cara acaba se rendendo, né? E o Pedro tem o privilégio de poder cantar o que ele gosta. Graças a Deus. Que massa, Pedro. Show de bola. Show de bola. Atenda. É uma ligação perigosa. Até já sei pra quem quer ligação. Boa noite. Boa noite. Ah, a senhora, por acaso, não tem seis caixas com trinta ovo? Oi? Caixa com trinta ovo, se a senhora tiver seis, a senhora me reserve. Trave pra mim. Tem? Ô, mãe, não é da Lourdes, mãe. Tem sim. Quem tá falando? Tem, tem. Quem tá falando? É a Cleide. Como? Ô, Cleide. Você... Hã? Gleise? Ô, Gleise. 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 Ô, Gleise, você tá falando da onde, Gleise? Qual o bairro? De Tibagia. De Tibagia Internacional. Eu amo esse filho de Tibagia. É o Tibagia. É o Tibagia. Ô, Gleise. Vai abrir. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela ganhou. Ela ganhou. Ela ganhou, Gleise. Você ganhou um paguado e um prêmio que você vai saber só amanhã. Amanhã. Na página Live Show Carraro. Tem que curtir a página, Gleise. Por favor, tá? Now things were bad and she was scared But never I would cry She'd call my fears and drive my tears With a rock and roll lullaby And she'd sing Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la It will be alright Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la andar igual o Elvis, cara. Todos os lugares que você fosse, assim, não é? O dia inteiro eu tô falando, assim. Daquele tupetão, daquela roupa andar, assim, tipo, meio se balançando. Aquela barba aqui, ó. Ela mandava ter barba também. Quantos pão? Eu quero dez pãozinhos. Você fala assim, você fala aí. Ia ser massa, né, cara? Imagina, Pedro. Os caras chegavam no lugar, assim, ó, e o senhor? Eu quero um cheeseburger e uma Coca-Cola. Imagina você fazendo, você acordar o cloud, cara. Chove de piaca e dando chute, assim, o cara é louco, retardado. Faça só um trechinho dessa, que todo mundo conhece, todo mundo queria cantar e canta tudo errado na casa, que ele pensa que só fala inglês. Não, eu não. Eu canto só quando eu tô vivo, né? Essa é massa, ó, você que gosta do Michael, ó. O pequeno Michael. There comes a town When you hear a song call When the world Must come together as one Ai, que gostoso, cara. There are people dying Oh, and when it's time to lend A hand tonight The grainy gift of all We can go on And pretend day by day That someone Is only us So we could change We are the part of Our drapey family And the truth You know love is all we need We are the world We are the children We are the ones We make a better day So let's start giving There's a choice we're making And we'll stay in our lives It's true We make a better day Just you and me Nossa, que legal, cara Isso é gostoso, cara Olha que massa Bidiz também Bidiz tem muito, cara Bidiz 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 Bidiz